E aí galera, tudo bom com vocês? Tô baronada e mais uma vez é rapaziada Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí que eu nunca fiz Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar aí Tá certo que a nossa conta tá fraquinha, mas nós estamos procurando evoluir, tá? Jogando todos os dias, fazendo todas as missões Comprei o passe, tá rapaziada? Tá certo que o passe foi grátis Que eu tinha a gema aí no jogo Mas não interessa, o próximo a gente vai ter que gastar uma pontinha ali, tá beleza? Então ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e compartilha o vídeo com vocês Porque o vídeo de hoje, acredito que vocês vão estar curtindo, tá rapaziada? Porque, vamos lá galera, ó Eu vou tá, deixa eu ver aqui Ó, preste atenção Tem ele aqui, o corvo, tá rapaziada? O corvo Ó, o bu E cadê ela? Cadê a menininha? A menina do urso, tá rapaziada? Que que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou tá upando eles pro nível 7 E vou tá comprando aquele acessório, tá? Pra dar melhoria ali, tá rapaziada? Tá certo que na gameplay vai ter nubada? Por quê? Tubarão não sabe ainda como é que funciona? Mas beleza, eu tô contando muito com o apoio de vocês aí A galera tá dando várias dicas, tá? Quero agradecer o Vitor aí, que fica lá no Instagram Porra, me dando vários bisus, valeu? Um abração aí, um salve Vamos lá rapaziada aqui, ó galera, ó Presta atenção rapaziada Pra liberar o acessório, ó Só mais um com a 180, que ela já tá no nível 7 Liberou aqui, galera, liberou aqui, ó Tá vendo aqui, ó, tem 2, né? Tem 2, ó Garra de urso Nita ordena que seu urso golpeia violentamente o chão Deixando os inimigos na área atingida atordoados Tem 3 por jogo, tá? Vamos ver aqui, ó Pele protetora, galera É, rapaziada Pelos próximos 3 segundos O urso de Anitta ganha 35% de proteção contra dano Eu acho que eu vou comprar o primeiro, galera Vou comprar esse primeiro aqui, rapaziada E vamos ver Deixa aí nos comentários se eu fiz certo ou se eu fiz errado, tá rapaziada? Beleza Agora a gente vai voltar aqui Vamos no... No Buu, tá galera? Vamos no Buu aqui, ó Beleza Pra nível 6 290 de ouro Ele ganha mais uma revidinha ali Ih, opa Tem que gastar aqui Pontos de poder aí, tá vendo? Não sabia Pra mim era só ouro, tá rapaziada? Mas tá maneiro Chegando no nível 7 aí, galera Ó, vamos ver aqui, ó galera O Buu cria um totem Que recarga o seu super E dos aliados Dentro da área de efeito O totem vai... Ah, entendi Você coloca uma paradinha no chão ali Você só pode dar 3 vezes E ele carrega o seu super Interessante Vamos ver isso aqui, galera O detonador O Buu ativa as minas Após um segundo Ah, então O Buu ativa todas as minas Esse daqui eu não gostei não, galera Não gostei não Deixa nos comentários aí Vou comprar o primeiro Deixa nos comentários Pra ver se o Tuba Fez a parada certa Tá, rapaziada E eu vou estar jogando Gameplay com cada um Valeu? Com cada um aqui Pra gente poder Ficar esperto na parada E agora, galera Eu vou no Corvão No Corvão aqui, ó Beleza, show de bola Rapaziada Ele é muito fraco de vida, tá? Mas ele também é muito rápido Vamos comprar aqui, ó Nível 6 Tem que gastar Também aqui, ó O super Vambora aqui, ó Mais 120 ali Já deu uma melhoradinha Show de bola Opa, desbloqueou aqui, ó Boa Novo e novo, hein galera Novo e novo, ó Penancho Protetor, galera O Corvo ganha um escudo Que o protege Contra 40% Hum, 3 segundos Achei interessante isso aqui, hein galera Toxina Todos os inimigos Envenenados Ficam mais lentos Por 3 segundos Usado Rapaziada Deixa aí Eu acho Que Pô, agora tô na dúvida Se eu vou no escudo aqui Contra 3% só, galera Então a gente usa ali rápido ali Aqui a gente Fica todo Vou no escudo, galera Vou no escudo Porque ele é muito fraquinho Deixa nos comentários Se o Tuba fez a coisa certa Tá, rapaziada Então o que a gente vai fazer aqui, galera A primeira gameplay, galera Nós vamos jogar no solo aqui E nós vamos No combate, tá, rapaziada No combate solo, tá Beleza Solitário Vambora Tem duas paradinhas aqui, hein galera Duas paradinhas aqui, ó Tomara que É que a gente demora muito A quebrar aqui, galera Demora muito a quebrar aqui Esse que é o grande detalhe da parada Ó E ela vai vir pra cá Ainda vai pegar aqui, hein Ó Vambora Rapidão, rapidão Boa Peguei mais um aqui, ó Show Beleza Ó Boa Boa, mais um Show de bola Meteu o pé aqui, ó Tuva Meteu o pé aqui, ó Caraca, que dano que me deu, hein galera Que dano que me deu Vambora Dessa aqui De boa Deixamos passar ali de bobeira, hein galera Deixamos passar ali de bobeira Ó Quebrou ali, ó Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Vambora Cocoro vai comer Tem cinco vivos Vamos ver se a gente consegue Ir bem aqui na parada, hein Aquele camarada ali Tem um alcance muito longo Ah, tive que ativar aqui o poder Aqui, rapaziada Ficou por três segundos Beleza Já encheu minha vida aqui, ó Ela vem, galera Ela vem aqui, ó Fofocar o tuba Caraca, rapaziada Ah, é a piranha Ih, opa Xinguei, galera Foi mal, foi mal, foi mal É, quem me conhece sabe Que eu fico controlando aqui Beleza Já matamos ela Beleza Ó, ó Ah, é aí Note, viu o poder aqui, ó Beleza Vambora Opa, opa, opa Opa Moleque, deixei ele com 43 de vida Rapaziada Foi sensacional Foi top demais, tá Curtiu demais ele Vou ver se eu jogo ele pro nível 9 aí, tá Pra eu poder estar usando aquelas engrenagens Agora o que a gente vai fazer, galera Vamos jogar com o Bull Ó, rapaziada Vou estar jogando o Roubozinho aqui com ele aqui Vamos ver se a gente vai se sair bem aqui na brincadeira, tá Rapaziada Vamos ver se a gente vai se sair bem aqui, ó O mapa é abertão Beleza Show Já vamos lá, hein Ah, aqui, aqui Ó Já era Já vamos pegar aqui a paradinha aqui, ó Pra gente carregar rapidazinho aqui Ah, vai Entendi, galera Entendi, ó Beleza Já era Vamos lá Vamos dando dano ali, hein Matamos ali, ó Show de bola Ih, moleque Aí sim, hein Vamos destruindo aquela parada ali, ó Jogou-lhe um bagulhinho ali Jogou-lhe um bagulhinho ali Caraca, rapaziada O bagulho atira muito longe Tá louco, moleque Já era Capotou ali, hein, galera Capotou ali Boa Vambora aqui, ó Vou nem precisar usar muito O poder ali, ó Show Ih, moleque Já era, rapaziada Já era, hein Ih, 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 ih Boa Já era Morri aqui, mas damos Toma ali, galera E vou passar pela meiuca ali Vai explodir tudo, rapaziada Vai explodir tudo, hein Ó Pega ele Pega ele, tuba Pega ele Pega Beleza Tá maneiro Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa Vamos pegar aqui, ó, galera Vamos pegar aqui Já era, galera Já era Já era Beleza Joguei ali o venenozinho ali Ih, moleque Aí sim Aí sim Já era Muito dano Muito dano Caraca, rapaziada Vambora, vambora Boa, garoto Boa Já era Destruímos aqui, ó Topzera demais, tá Rapaziada Maneiríssimo Mais oito pontinhos aqui E agora a gente vai jogar Com a menininha Com a nita, tá, galera Modo solitário Caraca, caí muito longe, galera Caí muito longe aqui das paradas Aí complica demais, tá Aí complica demais Beleza Pô, de vez ela Entendeu? De vez ela ir pra lá Ela vem aqui em mim, mano Porra, brincadeira, hein Brincadeira, hein Vai procurar uma caixinha ali, menina Uma pra cada um É atrasando a nossa vida aqui Aí Aí Ó Tá louco, moleque Tá louco Beleza Vamos meter o pé aqui, tuba Vamos meter o pé aqui Show de bola Ih, moleque Já era, rapaziada Já era Não tem nem mais caixinha aqui Ih, travou aqui Ih, rapaz Tá vindo atrás de tuba Porra, internet aqui, rapaziada Caraca, mano Daí Ih, ela errou Ele conseguiu cancelar Ih, moleque Já era Ha, ha, ha O ursão ficou bonito na fita, rapaziada O ursão ficou bonito na fita Beleza Show de bola Tá ali, ó Na meiuca ali, hein Ih, tá ali, ó Ih, rapaz Já era Será que a gente consegue? Caraca, ela se escondeu ali Bonita, hein Caraca, tá acertando de longe, rapaziada Rapaz Galera Arrebentamos aí Tiramos rondas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Brota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Tamo junto, abração Fui Tchau, tchau Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Obrigado.